É o meu segundo ano com a vaga viva aqui em Brasília. O ano passado foi no setor comercial sul, esse ano está sendo aqui na rodoviária. E a proposta dela é essa, de ter um espaço de convivência, onde as pessoas vêm conversar, trocar, trocar experiência, e perceber que no lugar de um carro pode ter outras coisas mais importantes, mais úteis para se fazer. Um descanso, ouvir uma música, mais humana, uma troca, que o carro fica parado o dia inteiro. Então, esse espaço pode ser ocupado com muitas atividades, muitas outras coisas mais interessantes, né? Do que um carro. Legal.